Boa tarde, São Secretário. Terminou agora o evento, a UNITA celebrou os 58 anos com pouca autarquias. Falamos com muita gente, disseram que há muitos problemas aqui local. No seu modo de ver, enquanto Secretário Provincial da UNITA, quais os problemas reais que existem na sua capital? Todos os problemas estruturantes existem e são reais. Desde o básico, o saneamento básico, estamos aqui num bairro que tinha sido anteriormente loteado com tudo mais. Mas é essa a realidade. Água nua, energia, distribuição é precária, centros médicos, hospitais e tudo é um problema. Escolas é preciso um desafio normal. Os problemas são de base, ilamentavelmente. Não há respostas eficazes. E esse aqui é o problema. É preciso, como disse bem o presidente, acabar com o modelo de governar com nomeações e irmos para as autarquias. As autarquias vão aproximar os liderados dos seus medos. No seu modo de ver, é a solução para resolver os problemas locais? É o caminho mais aconselhável para esta solução. É o caminho mais aconselhável. Muito bem. 58 anos depois, como é que está a UNITA? Esta é uma grande máquina. Na ver, há um ato. Estão a ver as pessoas. Estão a ver as gerações. Eu que vos falo, sou da quarta geração de dirigentes da UNITA. Estou ainda a entrosar com fundadores do partido. Este é um grande indicador de que a UNITA é um projeto que veio para ficar. O que é que se pode esperar daqui para frente? Aliança com o povo permanente, proporcionar a vitória nas autarquias e nas eleições de 2027. Muito obrigado, seu secretário. Muito bem. Era o secretário provincial da UNITA, Luanda Adriano Sapinala.